Tem sete processos, art. 8.521, 89, 2014 e 74. Reajuste a referencial de 2014 da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri a vigorar a partir de 31 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Cedrira é sediada no estado de São Paulo, no município de Itariri. Tem 2.800 unidades consumidoras, uma empresa pequenininha, diante das duas anteriores que analisamos. E tem uma receita da ordem de 4 milhões e 100 mil reais. Em seu processo tarifário, ela teve o reajuste em 2013 e a resolução homologatória 1594, de 2013, definiu o reajuste em 5,92%. Em 6 de maio, a Cedrira fez o pleito anel de 6,86%, de acordo com o dispositivo da 9427. A superintendência técnica da ANEL, o SRE, fez a análise do processo tarifário, segundo reajuste, pela nota técnica 287. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e referendou o relatório. Passa a fundamentação. O índice de reajuste tarifário da Cedrira, então, a partir da data de seu aniversário, que é 31 de agosto, ele é de 6,34%, dos quais 11,70% corresponde a cálculo econômico, menos 5,36% a financeiros. E, ao se considerar o efeito para o consumidor, nós temos de 14,59%. Então, a diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelos consumidores deve-se, principalmente, à retirada de componentes financeiros considerado no último processo tarifário, sendo que a retirada do financeiro relativo à subvenção da CDE, um valor negativo de R$ 433.000, foi o que causou esse maior impacto entre o cálculo de 6,34% e o efeito médio para o consumidor. A tabela 2 apresenta os principais pontos, então vamos lá. No que diz respeito à parcela A, encargo setorial 0,87%, aqui a CDE já impactando um valor bem superior do processo anterior que comentei, 0,43%, lá foi 0,13%, se não me engano. Energia comprada, R$ 8,42% e transporte de energia, R$ 1,65%. Então, a parcela A é de R$ 7,63%, a parcela B de R$ 4,07%, o índice de reajuste de R$ 11,70%. Aí sai financeiros de R$ 5,36% e também nós temos a retirada de financeiros de R$ 8,25%. Então, o efeito médio para o consumidor de R$ 14,59%. No que diz respeito à parcela A, nós temos a variação do custo de aquisição de energia em relação ao processo anterior, que foi de R$ 59,80%, que contribui nesse processo a R$ 8,42%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento das tarifas de suprimento no processo tarifário da supridora da empresa, que é a Electro. E destaca-se o aumento de tarifa de energia da Electro de 59%, que foi impactada pelo aumento do custo do mix de energia. A Electro foi emblemática, foi bem impactada no seu mix. E também contribuiu para esse aumento o resultado da CVA Energia da Electro. Outro destaque são os custos do transporte da energia. Essa variação se justifica pela redução da tarifa de uso da supridora Electro, que reflete o resultado da audiência pública 108, que alterou a metodologia de cálculo do sistema de distribuição, da modalidade de distribuição. No que diz respeito à parcela B, nós temos que essa contribuiu para um aumento de R$ 40,07%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA. Aqui é uma permissionária, então nós não trabalhamos com GPM. No caso das permissionárias, se aplica ao IPCA, que foi de R$ 6,50, subtaída do fator X. Na realidade, aqui deve ter uma disposição diferente no contrato dela para ser o IPCA. Tem, que é o abate do fator X. Aí nós temos o gráfico 2, que é a composição da receita da permissionária com tributos. Exato, que é para todas as permissionárias que a gente pratica o IPCA. Então temos o custo de distribuição de R$ 60,9%. Aqui para a gente ver a estrutura de custos de uma distribuidora e aqui de uma permissionária. Geralmente é o inverso, o normal. Então aqui o custo de distribuição bem superior da aquisição de energia de R$ 60,9%. Custo de energia de R$ 17,1%. Custo da transmissão de R$ 3,8%. Encargos de R$ 3,1%. E os impostos. ICMS de R$ 13,8%. E piscofins de R$ 1,40%. E aqui eu acho que um dos principais impactos é a escala. Porque a empresa tem que ter toda a malha de distribuição para a quantidade pequena de consumidor. R$ 2.800 aqui no caso. Então faz com que o peso da parcela da distribuição seja relevante na tarifa. Os componentes financeiros, no que diz respeito a eles, temos que vão ser recuperados no próximo ciclo e representam a variação de menos R$ 5,36. Destaca-se o financeiro do saldo remanescente da receita decorrente do atraso no processo de revisão tarifária, que contribuiu para o aumento da tarifa de R$ 1,63. No atual processo tarifário, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos, propõe-se então a consideração de 50% do saldo remanescente da diferença da receita decorrente do atraso na realização da revisão, calculado pela SELIC até agosto de 2014. Destaca-se ainda o componente financeiro da subvenção CDE para redução equilibrada das tarifas, que ele é estabelecido com vista a compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica. No atual processo, a CEDRI foi mantida o mesmo valor da subvenção da CDE para redução equilibrada das tarifas, que foi estabelecido em sua revisão tarifária de 2013, ou seja, um total negativo de R$ 403.009. Sobre a comparação do pleito da empresa com o cálculo da área técnica, nós temos que a CEDRI encaminhou um pleito de R$ 6,86 a ser aplicado às suas tarifas. E as principais diferenças com relação ao cálculo da NEL são nos encargos setoriais, que não foram apurados pela permissionária de acordo com a legislação, e o custo de transporte que considerou a tarifa de ideia elétrica referente a 2013, e não o valor atual que é inferior. E a CEDRI solicitou ajuste financeiro decorrente da diferença entre os valores de demanda da ponta e fora de ponta considerados para valoração do custo de uso do sistema de distribuição, quando se atribuiu no processo anterior o montante de ponta como sendo 72% do fora ponta, e os valores de demanda efetivamente medidos. Esse pleito não foi considerado no atual processo tarifário, mesmo encaminhado dado para o processo ser deliberado na 22ª reunião pública, em 24 de junho, em razão da ausência da neutralidade para os itens de custo de energia e transporte, por se tratar de valor não significativo, ou seja, 0,7%. Ressalta-se que a atribuição da ponta como sendo 72% da fora da ponta foi adotada somente no processo tarifário anterior, quando se estabeleceu pela primeira vez as tarifas de uso por posto tarifário, e não havia histórico de valores faturados de demanda na ponta e fora ponta. Destaca-se ainda que, como o valor da cobertura é calculado tendo como base nos montantes faturados no período de referência do reajuste, sempre existirá diferença entre o que foi previsto de cobertura tarifária e os valores que são efetivamente faturados. Não existe mecanismo de contrato para valorar essa diferença. Sobre a evolução da tarifa da CEDRI, o gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial, no período de 2011 a 2014, sendo a trajetória comparada com a tarifa fixada em 2011 da permissionária e reajustada pelo IPCA e pelo IGPM e a tarifa principal superdora é Electro. Então nós temos em laranja a tarifa da CEDRI, em azul a da Electro, então a CEDRI é um pouquinho maior que a Electro, e temos a variação do IGPM em vermelho e do IPCA em verde, que na janela de agosto de 2011-2014 foi praticamente colado os índices na IGPM e IPCA. Aqui, senhores diretores, o parágrafo 23, eu substituí a redação, então a leitura que vale, é frisa-se que apesar do percentual do reajuste do atual processo tarifário, verificou-se em média a evolução tarifária inferior à variação do IGPM e do IPCA no mesmo período, ao que se depende do gráfico. E sobre a subvenção, já abordei esse ponto nos dois processos anteriores, então aqui eu vou direto, a parcela que cabe ser paga pela Eletrobras, a CERIA, a ser repassada, é R$ 40.375,03, isso para fazer frente às políticas públicas, que não mais são pagas pela CEDRI, pelos consumidores da CEDRI, e agora passa a ser pago por todos os consumidores do Brasil. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.2189.2014.74, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, a fim de então homologar o reajuste tarifário anual da Cooperativa de Energiação e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, e CEDRI, a vigorar a partir de 31 de agosto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,59%, sendo de 14,16 para os consumidores conectados na alta tensão e 14,71 para os da baixa tensão, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEDRI pela supridora eletro, fixar o valor da CDE e do PROINFA, homologar os valores da CDE a serem repassados pela eletrobrás da CEDRI em R$ 50.375,03, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 33.584,09, ser repassado pela eletrobrás da CEDRI, referente à redução equilibrada das tarifas da permissionária. É o voto. Em discussão. Bem, só, o doutor André já comentou, mas reforçar, que eu havia comentado realmente a característica da cooperativa, que a proporção da parcela B é maior, de fato, além da questão do subsídio do custo de energia, é claro que o perfil do consumidor da cooperativa, regra geral, que é o consumidor rural, é muito diferente, menos denso, menos concentrado, portanto, é normal que o custo de distribuição seja realmente proporcionalmente maior. Ok. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O relator proclamado que a diretoria decidiu, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CEDRI, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de 14,59%, sendo 14,16% para alta tensão e 14,71% para baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição, relativa ao suprimento da CEDRI pela supridora eletro. Fixar o valor das cotas de CDE e Proinfa. Homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 40.375,00 a ser repassado pela Eletrobras da CEDRI. Homologar o valor mensal de recurso também da CDE de R$ 33.584,00, também a ser repassado pela Eletrobras da CDE, só que esse referente à redução equilibrada das tarifas das permissões na distribuição. Próximo item. Item 9.